Obrigado. Fala, pessoal. Boa tarde ou boa noite? Boa noite. Boa noite. Agora. Bem, meu nome é Cláudio Nascimento, eu já botaram aqui na frente, então eu costumo dizer que eu tomo de conta dessas instituições aí. Sou diretor de tecnologia no município de Olinda. Alguém aqui já foi a Olinda? Belo carnaval, hein? Sou conselheiro do Porto Digital em Recife, é um parque tecnológico urbano. Sou conselheiro nesse parque há 10 anos. E sou representante da OASC, que é uma entidade que congrega 25 países que discute cidades inteligentes e humanas no mundo. e sou embaixador da campus também há um bom tempo. Bem, contextualizando um pouco aqui, antes de começar a palestra, esse debate de cidades inteligentes no Brasil sempre me incomodou. Eu gosto sempre de dizer de onde eu vim e as minhas origens. Eu fui morador de favela dos 5 aos 17. E quando fui participar da gestão pública e ver que eu podia fazer algo para mudar a realidade da minha cidade e dos meus pares, me incomodou muito essa coisa de muito bits e bytes e pouca gente. As pessoas falavam muito de tecnologia. E quando se falava de cidades, se falava muito de tecnologia. E esquecia as pessoas mais importantes, que são quem consome a cidade, que são vocês. Então, eu venho trazer para vocês um contraponto de tudo isso. E aí eu criei essa palestra aí. Humanos versus tecnologia. Menos bits e bytes e mais gente. E aí eu sempre gostei de estudar, sempre fui um cara inquieto com as coisas. Quem é de tecnologia aqui? Levantem a mão. Alguém conhece essa tira? Gordon Moore. Conhece esse cara? Essa tira de 65, ele já falava da banalização da computação. Olha que louco. Se vocês perceberem aqui embaixo, vocês vão ver que essa tira é de 65. E essa imagem ficou na minha cabeça, quando eu comecei toda a minha história de estudar e tal. Porque eu sabia que esse momento ia chegar. Que é esse momento que a gente está vivendo hoje, da banalização da computação. E aí eu disse, cara, o que a gente faz com esse tempo que a gente ganha com a tecnologia? Quem tem smartphone aqui? Uau! Olha só. Essa figura aqui da minha esquerda, quem esquecesse em casa, voltaria para pegar? Da minha esquerda, tá? Essa figura aqui, da minha direita, quem voltaria em casa para pegar se esquecesse? O danado do zap zap, né? Gente, a grande sacada é que a gente ainda não entendeu o uso da tecnologia em nossas vidas. A gente não está sabendo utilizar esse tempo corretamente. O tempo que você ganhou com o uso disso aqui, nos pagamentos que você iria ao banco, você está fazendo para coisas ociosas. E eu vou mostrar isso mais à frente para vocês. A gente não procura se qualificar, a gente não procura entender todo esse processo. Então, isso me preocupou muito. Hoje, tudo a gente faz no danado do zap zap, zap zap, zap zap. E a gente esquece o nosso dia a dia. Que é a tecnologia humana. A gente está perdendo essa essência. E isso é muito maluco, porque quando você começa a entender esse contexto que a gente vive, se você perceber, nossos padres nas universidades, a gente não conversa. A gente só conhece gente do nosso DA. A gente não consegue se relacionar com outros DAs. Isso é muito maluco, né, Sérgio? E eu vejo isso constantemente. Eu tenho um filho na universidade e eu falo, nossa, velho, tu conhece? Não, não conheço. A gente está com medo de se conectar. A gente não fala. E o pior, a gente não partilha, gente. Tudo isso porque a gente está sempre vidrado naquele danado do smartphone. E vamos lá. E aí, outra coisa que me incomodava, era a turma falando de sustentabilidade. E percebam, isso aqui são computadores. Alguém aqui já ouviu falar de computação bícua? Já? E a gente fala numa tecnologia tão foda que é computação bícua? E chama isso aqui de lixo. Ao invés de resíduo. Olha que maluquice. Aliás, um brasileiro é cheio de maluquice, né? Favela aqui é comunidade, né, velho? Doideira, né? As pessoas que são criativas são chamadas de jeitinho brasileiro. Pararam já para analisar isso? Como a gente trata tudo de forma pejorativa e aceita isso? Então, aqui é meio que... Eu comecei a confrontar essas coisas. Porque eu vi que eu estava sendo impulsionado para um lugar que eu não queria. Não, gente. Eu não dou jeitinho brasileiro. Eu sou criativo. Eu produzo. Saca? A gente tem que aprender a dizer que isso aqui vale dinheiro. Isso aqui é resíduo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida. Quem sabe aqui o que é ODS? Eu estou em uma plateia de 50 pessoas. Três pessoas levantaram. Quatro, Sérgio? Pacto Global da ONU. Alô? Ei, bem-vindo ao século XXI, tá, gente? E aí? Vocês estão conectados. E aí? Ninguém sabe o que é ODS? Então, eu vou dar um detalhe para vocês. As ODS 8, 9 e 11, todos vocês estão inseridos nelas. Sabe por quê? Trata de economia criativa, economia circular, tudo isso que vocês fazem. Então, comece a entender esse novo mundo que está chegando, gente. Não fique só nos bits e bytes. E sabe como vocês vão entender isso? Quando vocês começarem a entender? Gente. E olha aí, ó. Isso também é computador. A tendência a essa porra ser vendida a granel. E a gente? Como cuidam do outro? É isso, né? Eu digo que criamos uma geração de direitos. Você chega hoje na universidade pública, eu faço muito esse teste, viu, Serginho? Começa a fazer esse maricá que dá certo. Quando eu chego lá, porque eu sou gestor público ainda, os moleques chegam me apontando. Não, por que tem que fazer isso? Tem que fazer isso? Aí eu digo, alto lá. Esquece o cláudio gestor público. Agora vamos conversar com o cláudio cidadão. Tirou o cláudio gestor público e vou lá e faço o seguinte. Olha, o cláudio cidadão, ele recolhe os impostos para pagar o salário do teu professor Sérgio na universidade pública. Qual é a troca? É isso, os grilos cantam, que não tem resposta. Qual é a troca? Isso é muito maluco, né? A gente está sempre querendo receber. E aí, qual é a troca? Aí, não, não, tudo bem, esquece. Propõe. A gestão não é burra, né? A gente sofre muito isso, né? Propõe. Propõe. A inteligência está na universidade e propõe. Então, olha, esse momento que o Brasil está vivendo, a gente está num momento de fratura exposta, gente. Isso é muito sério. Comece a entender os pares que vocês vivem. E esses ambientes de ecossistemas que vocês vivem, ou convivem. E tire o máximo de aproveito disso. Eu estava numa plenária recentemente e começou essa discussão de favela. Aí eu peguei e citei ciranda. Citei BH. A Vale vai na natureza, tira minérios e armazena esses resíduos na própria natureza. Onde é a favela mesmo? E a gente está aqui, achando tudo isso cool. E aí, gente? Mas vamos lá. Então, você pegou isso aqui, Sérgio. Isso aqui era, isso é todo o processo evolutivo aí dessas quatro gerações de... Alguém sabe o que é isso aqui na frente? Isso aqui é um mainframe. Isso aqui é um computador de... 2 mega. Olha que maluquice, né? E aí, olha. Como vocês são conectados? E como vocês fazem coisas boas? Todos esses pontinhos azuis aí são Twitter. Tempo real. América do Norte. América do Sul. São Paulo. Uau! Todo mundo conectado. E aí? Isso é para o bem, para o mal? Isso é legal? Isso é futuro? Será que é futuro? É futuro? Isso aqui, gente, é Twitter. É tempo real. Todos esses pontos azuis. Olha só. Quem se enquadra nisso aqui? Agora, quer ver o outro lado da moeda? Que a gente nunca para para se ligar? E aí? Vai todo mundo... Alguém vai levantar a mão? E aí, gente? Estão sacando aí o que é que vocês estão fazendo com os tempos ociosos? Isso é real. Isso é real. Super real. E paramos com isso aqui, ó. A gente hoje não consegue mais ouvir os lugares nem as pessoas. A gente hoje não consegue mais, olha, criar. Porque a nossa criação é taxada como jeitinho brasileiro. Vai lá, dá teu jeitinho brasileiro. Não é verdade? E o principal, Sérgio, que aí todo mundo esqueceu mesmo. Partilhar. Vocês têm medo de conversar e partilhar sentimentos, partilhar ideias. Porque vai achar que seu coleguinha vai dar o jeitinho brasileiro de roubar a sua ideia. E não estar junto, construindo. Galera, não caia nessa falácia. Eu já vi aqui várias coisas. Eu tenho nove anos de Campus Party e vejo muita coisa. E vejo todo esse processo evolutivo. Ah, Big Data vai ser o petróleo do futuro. Dados vai ser o petróleo do futuro. Eu não tenho dúvida que dados é o petróleo do futuro. Mas por que não cuidar de quem gera dados? Para você ter um dado de qualidade. Que é a gente. O dado é gerado só? Alguém tem que gerar isso. A gente está mais preocupado com o dado do que quem gera ele, Sérgio. Isso é muito maluco. Então a gente começa a dar loop, gente. Começando a dar loop e entrando em uma seara que é muito maluca. E aí se tratando de cidade. Quem de vocês aqui ousa falar da sua cidade? Em que cidade vamos viver daqui a 20 anos? Vocês já pensaram nisso? Ou está pensando em criar app de cerveja, de paquera e tal? Cansa, sabe, velho? Você está num lugar assim... Ah, SW. Olha, eu criei um app de paquera. Eu criei... E ninguém pensa em soluções simples, velho. Como minha avó dizia, é difícil é fazer o fácil, né? Tanto problema o nosso país tem, cara, para ser resolvido. Aí o cara está preocupado em criar um novo Tinder. Um aplicativo de cerveja. E não se preocupa com isso. Gente, isso não é tecnologia, é raciocínio. A gente está junto. Não é beats e bytes, é sentimentos. E se você não começar a aflorar isso, pasme, você vai ser mais um. Vamos lá. Porque planos e projetos revelam a alma de sua cidade. Quando eu falo alma, é porque você só defende o que você acredita. Conheça a sua história, conheça a história da sua cidade. Se vier a falar de Olinda, você vai dizer que eu sou pernambucano. É muito barrista, porque eu vou falar bem de Olinda. E o que eu vejo muito quando estou nessas comitivas fora... Ah, porque o Brasil não presta. Porque, gente, brasileiro falando mal de Brasil fora, gente. Estou cansado de ver isso e eu reprimo na hora. Para de ser babaca, velho. Dá teu jeito, velho. É isso que você vê. Todo mundo inconformado e falando um manto de asneira. Mas o cara não olha para o umbigo, né? Ele não consegue ter esse entendimento. Sabe o que é isso? É engajamento cívico. Eles não conseguem. Vocês não conseguem entender a história. A gente não consegue estar junto e entender as nossas raízes. Eu gosto muito de um contempo com o cantor Lenine, pernambucano também. Ele tem uma música chamada Sob o Mesmo Céu. Escutem essa música. Ele fala dos Brasis do Brasil. E é isso que eu vejo. Eu trabalho muito no Norte. E vejo toda a riqueza que esse país tem. E as pessoas, sabe, felizes, com pouco recurso. E ali, trampando sempre, sempre procurando trabalhar e está sempre, olha, sabe, naquela brodagem entre eles. De estar se ajudando. Suas leis garantem a alma de sua cidade. E aí? A gente está falando de legislação urbana. Como é que está isso? A gente está ligado nisso? Como é que a gente vê isso? Qual é o futuro? Gente, isso aqui é uma desconstrução eterna. A gente tem que estar preparado para isso. Isso é a tecnologia mais especial da face da Terra, que é a humana. E vocês precisam estar cientes de o que está acontecendo em todo o mundo. Vocês precisam estar conectados. Eu digo que o brasileiro, ele assimilou muito... Alguém aqui já ouviu falar da Era da Espada? Não? Aquele barbudão lá na marcha do Rio Ipiranga, lembra? História, gente? Lembra? O que é que ele gritou? Ele teria falado independência ou morte. Independência ou morte, não é isso? Vocês acreditam nisso? Acreditam ou falem, não tenham medo. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito na interdependência ou morte. Isso é futuro. Vamos lá. Como os investimentos estão transformando a sua cidade? Dados abertos. Aí o cara estava falando de dados logo cedo aqui, né? Alguém aqui acessa o portal da transparência da sua cidade? Vocês estão ligados nas leis que estão rolando na sua cidade? Eu acho que em certo momento a gente começou a ligar o automático e dizer, olha, a tecnologia faz isso. Não. Alguém vai ter que apertar o botão, gente. E pasme, é um humano, tá? É um humano. Tudo isso ainda? Você não levantou a placa errada não, vai? Então tá. E aí, olha, quando eu falo dessa nova onda mundial, para vocês se ligarem aí, principalmente os jovens, e para a minha tristeza, numa plateia dessa, três pessoas sabem o que é isso? Três pessoas sabem o que é isso? Isso é preocupante. Alguém consegue ver essas caixinhas aí? Então, para ficar mais quente a história aí, dentro dessas 17 caixinhas, existe ainda mais 163. Isso é futuro. Então, procurem entender o que é o Pacto Global, o que são as ODSs. Já. Aí vocês, de fato, vão começar a pensar futuro. Economia criativa tá aí, tecnologia tá aí, futuro da educação tá aí, tudo que você imaginar de futuro tá aí. Agora, para isso, vocês precisam entender o que são as ODSs. Não adianta só achar, como houve muito no passado, caixinhas coloridas e achando que estavam fazendo sustentabilidade. Isso não funciona. Não cabe. E aqui eu acho que é um bom exercício para você começar a pensar cidades. Quer falar de cidade inteligente? Envolva pessoas. Volte à base da pirâmide. Esse movimento, ele não pode ser top-down. Ele tem que ser bottom-up. Isso aqui é um processo de co-criação. Não dá para estar essa discussão entre poder público, cidadão, academia. Não. Vamos construir juntos. Porque quem entende a realidade da cidade são vocês que consomem. Então, eu sou gestor público e eu só dou uma canetada quando eu tenho certeza que eu vou sair do meu birô, eu vou usufruir daquilo como cidadão. O Sérgio também. Vem fazer um belo trabalho em Maricá. Então, a gente precisa de gestores disruptivos. Não é inovativos, inovadores. É disrupção mesmo. Esse é o nome. E aqui eu trago algumas ações que não houve tecnologia. Lugares que eu fui. E hoje são exemplos no mundo. Águida. O prefeito Gil Nadasi, que é casado com a Baiana, gente boa, eu trouxe ele incluído já para campus. Ele fez um concurso na cidade para botar sombrinhas. E hoje é um dos pontos mais visitados de Portugal. Sombrinhas. Qual foi a tecnologia aí? Zero. Outro museu, em Sintra. Olha o que foi exposto. Resgatar a identidade das coisas, tá? Está junto. Olha aí. Tecnologia. Zero. Tudo dado, tá, gente? E aqui minha cidade. Isso aqui é uma provocação para vocês conhecerem o meu carnaval, tá? Olinda é uma cidade que tem 400 mil habitantes. Alguém aqui ousa dizer quantas pessoas eu recebo no carnaval? Esse ano eu recebi 3 milhões e 200. Como é que você faz a logística disso? Como é que você trabalha a limpeza dessa cidade? Eu tenho 400 mil habitantes. E aí, Cláudio? Qual é a maluquice que tu fizesse aí? Quando eu cheguei na prefeitura, a gente tinha uma discussão lá do PEMAT. A gente pagava a uma determinada empresa 30 mil reais por mês. Eu me reuni com os auditores fiscais e usei Pentarro. Quem é programador aqui? Já ouviu falar do Pentarro? Cruzamento de dados. Soft e livre. Simplesmente eu aumentei a arrecadação do município 16%. Usando o soft e livre. Não paguei nada, não. Então, vocês têm que começar a entender que esses são os benefícios da tecnologia. Plano diretor da cidade. Quem entende de cidade? Quem consome? Vocês acham que eu, no meu gabinete, trabalhar o plano diretor, ia resolver alguma coisa? Fui para as escolas públicas, com o secretariado, discutir o plano diretor da cidade. Aí a gente começa a discutir uma cidade mais inteligente. Por quê? Eu estou discutindo com quem se envolve nas discussões da cidade. Com quem consome a cidade. Isso aqui, como Olinda é uma cidade tombada, e a maioria dos moradores do sítio histórico são remanescentes, enfim, não são alfabetizados. Então, a gente fez leituras da lei municipal. Do Plan Mob. Detalhe, nessa plateia, Itaúi foi um ministério público, para não ter nada dúbio. Olinda é uma cidade que tem muitos creators, tem muitos artistas. Então, isso aqui, reocupação urbana, isso é uma rua parada. Então, como gestor, eu tenho que abrir isso para a população. Criamos essa associação, ECOA. Empreendedores criativos de Olinda e associados. De 15 em 15 dias, essa galera faz esse movimento aí. Detalhe, juntei com o SEBRAE, 65% dessa galera hoje, tudo formalizado no MEI, arrecadação para o município. Isso não é uso de tecnologia, gente. É só usar as armas que você tem. Hoje, para mim, um cara desse, quando ele tomou uma cerveja na minha cidade, ele já deixa o ISS. Olinda não comporta indústria. Mas vamos no mais grave. Isso aqui é o resultado do carnaval deste ano. Eu hoje, eu tenho... Há três anos eu faço com o carnaval, porque a quantidade de gari não é suficiente. Eu fechei com a operativa de catadores. Eu tenho 300 catadores cadastrados para fazer a limpeza. Isso aqui é a capa da Folha de São Paulo desse ano, no carnaval. Em três dias, eu tinha 5 milhões de latas recolhidas. Três dias. No final do carnaval, eu tinha 53 toneladas. Bom para o morador, que a cidade permanece limpa. Bom para o turista, que vai agradecer porque a cidade está limpa. Bom para a gestão pública, é um ponto positivo. E bom para os moradores, não da Olinda, mas da Ofeia, que a maioria deles são da Ofeia, que arrumaram a dignidade de levar o feijão para a lata. Tecnologia? A única tecnologia que eu usei foi a fala e a coragem de ir lá nos pares. Olha, eu tenho um carnaval assim e como é que tu pode me ajudar? Vamos fazer parceria? Não tem grana. Não tem tecnologia de ponta. Catadores. Uma coisa inusitada dessa Folha de São Paulo, a marca da cerveja, em três dias para começar o carnaval, Serginho, eles eram um dos maiores patrocinadores. Cortou o patrocínio porque disse que não tinha mercado. E aí, para azar dos caras, eles só me deram, acho que um terço do que eles realmente davam. E o diretor de marketing em São Paulo viu essa página aí. Demitiu todo o marketing. Pasmem. Está aí. Se ele tivesse, pelo menos, brincado um pouco, três latões a dez reais, bicho. Olha o que dá. Você pode soltar o vídeo aí, cara, por favor? Tinha gente trabalhando pesado na coleta de material reciclável. O que um milhão e seiscentos mil foliões deixaram para trás nesse carnaval no Recife? Mais de quinhentas toneladas de lixo. Doze toneladas vieram direto para uma cooperativa de catadores. Esse resíduo, que é um material reciclável, tanto de plástico como de latinha, ele vai ser reutilizado, ele vai para a indústria, vai ser reutilizado para envasar novos produtos e volta para o mercado de novo. Em Olinda, o bloco da varrição ganhou um reforço. A cidade montou uma central de apoio à reciclagem no carnaval. O cadastro estava disponível para qualquer pessoa. Trezentos catadores vieram até aqui, receberam o café da manhã e saíram para trabalhar com a garantia de que receberiam, na hora, o pagamento de cada quilo de material coletado. Com este estímulo, eles conseguiram juntar cinquenta e três toneladas de alumínio, vidro e plástico. Tudo já está vendido para uma indústria de São Paulo, que pagou adiantado aos catadores. Everton costuma faturar até oitocentos reais por mês. Nesse carnaval, os quatro dias de trezentos a quatrocentos reais por dia, só com material de reciclagem com alumínio. Everaldo subiu e desceu muita ladeira. Ganhei dinheiro, né? Mandei dinheiro para minha casa, para meus filhos, para comprar leite, para pagar o aluguel, graças a Deus. Os quase doze mil reais que a prefeitura de Olinda economizou na coleta do material, vai investir agora na limpeza das ruas e dos canais. E com isso também, nós valorizamos aqui o trabalho dos catadores e da cooperativa. Para Ivan, o saldo foi ainda melhor. Trabalhou com tanta dedicação que conquistou o emprego. Aí a presidente da cooperativa foi e me contratou. Vai se despedir da carroça? Vou me despedir da carroça. Glória a Deus. Então, gente, isso é trabalho. Isso é a capacidade de você articular as coisas. Eu não me acho um cara diferente de todo mundo. Não, eu simplesmente tenho a coragem de bater na porta. Se a inteligência está lá, eu vou lá buscar. E zero bits e bytes. Vamos lá. E aqui para vocês aí que trata a... A economia criativa ou você que é criativo trata essas coisas como jeitinho brasileiro? Isso aqui tem um recado. Eu sei que o Brasil está muito distante, mas eu gosto muito desse dado. Isso aqui é o dado da Fijanta, gente. E aqui são os 12 subsetores que vocês... Tudo isso aqui está ligado nas ODSs, viu? Então, percebem como vocês estão conectados e ao mesmo tempo tão distantes? Agora, olha o gran finale disso. Isso aqui foi o PIB de 2017, sabe de onde? Da Inglaterra. 91 bi de Libra e Charlina voltado à economia criativa. Vocês têm noção desse mercado agora? Vocês imaginam se o brasileiro entendesse de fato o que é economia criativa e o quanto ele é criativo? não entendesse a coisa como jeitinho brasileiro? A quantidade de coisas criativas que a gente pode fazer, vocês aí estudantes que podem... Quanto que vocês consomem esse dado? Quantos que vocês podem resolver de problemas? Sendo criativo? O que são? Isso é real, viu? Sacou aquele slide lá que eu mostrei lá da pornografia? Do tempo que você está conectado nisso? Se a gente começar a direcionar as coisas de fato? Isso aqui é que eu acredito, gente. Mudanças. Resolver a oportunidade e sempre incluir. O Brasil perdeu esse time, saca? Eu... Não perdeu agora. Já venho perdendo isso há um bom tempo. Eu, na minha exandança, participei de cinco orçamentos participativos fora do país. E a grandeza disso lá fora é impressionante. E me orgulha muito quando eles abrem a dinâmica do orçamento participativo e falam em inglês, em espanhol, em alemão. Esta iniciativa começou no Brasil e nós perdemos essa essência. Nós não fazemos mais isso. A gente não escuta mais o povo. Nós não escutamos mais o povo. Ah, Cláudio, você vem com esse papo porque você morou em favela. Não, velho. Eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu sempre... Enfim, eu só não aceitei o que a sociedade quis impor para mim. E muitos de vocês têm isso, saca? Eu acho que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E aqui eu não estou aqui tentando levantar a bandeira A, B ou C. Não. Eu sempre fui um cara que tive objetivos, sabe, certos. Eu vi tudo. Eu vi tudo. meu pai casou três vezes. Meu primeiro irmão é coronel da polícia. Eu fui militar também. Eu acho que o exército me deixou um legado muito bacana. Eu não quis seguir carreira porque eu não acreditava mais naquilo. Passei quatro anos na farda, fui militar. Por outro lado, o último casamento do meu pai, eu tenho um irmão no presídio e teve uma irmã assassinada por dívida de crack. Estou aqui. Isso é real. Isso é real. Então, essa coisa não está distante dos nossos pares. Está muito colada. muito colada. Ah, me abateu? Sim, mas eu tinha que seguir. Eu tinha que seguir. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida confortável. Meus filhos, todos estudam, os dois mais velhos estudam escola pública, federal. E, simplesmente porque eu acredito nisso. Física social. Procure entender o que é isso. E quando eu falo de transformação, eu gosto muito dessa... Alguém sabe onde é isso aqui? Sérgio? Da tua terra, hein? E olha o que isso se transformou. Aqui é a minha terra. E olha só. Recife, nos anos 90, era chamado Recife Fede. Por causa dos rios que fediam muito. Isso aqui, Sérgio, eu gosto muito dessa fotografia que é para essa meninada relembrar o que a gente fazia no passado. Você sabe o que é isso aqui, Sérgio? Gente, isso aqui é foto de 89, do primeiro orçamento participativo que houve no Rio Grande do Sul. Isso me emociona. Quando a gente escutava isso, quando a gente debatia isso com... sabe, vamos discutir o que a gente quer para as nossas cidades. Para quem quer entender cidades, eu gosto muito desse físico. Essa é a definição que esse cara, J. Florester, estudem esse cara. Essa meninada nova, escuta o que esse cara fala, velho. Tem me ajudado muito. o meu conceito de cidade é isso. E aqui é uma frase que eu acredito e carrego comigo para o resto da vida. É uma frase de um cara, esse cara chama-se Marcos Alencar, ele é CEO da Catalaz, ele foi vice-presidente da Telefônica, estudou no MIT e voltou para o Brasil porque ele disse que eu preciso contribuir para o meu país. E é isso a frase do cara. E muitos Marcos tem aí no nosso meio e a gente nem percebe. Então, gente, obrigado e agora 10 minutos de perguntas para vocês. Valeu. Perguntas? Está todo mundo tímido? Ele está formulando, né? Tchau, tchau, tchau. Tic-tac está... Nossa. Perguntas? Acho que não, né? Então... Não? Obrigado, valeu.